Olá pessoal, hoje eu vim trazer mais uma pedra para mostrar para vocês, é a ágata. Essa é uma ágata natural, enrolada já, eu comprei ela em 2016, 2017, então eu tenho ela até hoje. E ela veio com uma inclusão de quartzo no meio dela. É interessante porque eu nunca vi uma ágata vir com um pedaço de quartzo. Sei que tem ágatas com formas brancas, mas eu pude ver que isso aqui é um quartzo misturado. Ele se manifestou dentro da ágata, por alguma razão, que a gente não sabe. As ágatas têm diversas cores, são cores variadas, mas essa é a única, com uma cor castanha, com quartzo de inclusão. Ela, assim, ao redor e por trás também é meio escura, meio caramelizada, meio dourada, escura. As ágatas são encontradas em vários tipos de rochas, e algumas podem ser consideradas vulcânicas, mas eu acredito que mais seja com rocha, porque a parte vulcânica já é diferente. Eu acho que isso para mim já não bate muito. Mas, olha, pode acontecer, nunca se sabe. Muitos dizem sobre ágata, com as suas propriedades e tal, mas eu confesso que ela tem suas propriedades, sim. Mas vai depender de você meditar com ela e descobrir realmente o que ela faz, o que ela tem para trazer de bom para você. Mas uma dica é usar a sua energia com as mãos, manifestar a sua energia dentro dela, em contato com ela, e você vai saber com o tempo, pode levar dias, meses, anos, mas meditando você vai descobrir o que ela faz de bom para você. Mas é uma pedra muito bonita, eu sempre gostei de colecionar minerais, e olha, essa é show de bola, eu gostei muito mesmo. E essa não foi cara, além de ser natural, foi muito barata. Então, gente, fica aí a ágata para vocês verem como é que é, né? Uma delas, né? Porque eu só tenho essa, eu não tenho outra. Geralmente tem muita ágata falsa, que é tingida, então não é uma pedra verdadeira. É natural, é diferente. Na verdade, tem uma outra ágata natural, que é a ágata botswana. Mas depois eu venho cá e mostro para vocês. Então, fica aí, ágata, se você gostou, curta, compartilha e me siga aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.